Família, recadinho rápido antes de começar o vídeo, com a 1xbet parceira confiável de gigantes como Chelsea e Liverpool e Barcelona, oferece um bônus incrível de até 1560 reais no primeiro depósito. Clique no link no primeiro comentário, use o nosso cupom do canal IRFOOT no primeiro depósito e ganhe esse mega bônus de até 1560 reais. Com saques rápidos em até 15 minutos, seus ganhos estão na sua conta em um piscar de olhos. Inscreva-se agora para desfrutar de todas as oportunidades que a 1xbet tem a oferecer. Não deixe essa chance passar. E aí 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 Só de verdade